Na volta do feriado prolongado, a comunidade da PUC encontrou a Universidade em greve contra a nomeação de Ana Sintra como nova reitora. Afinal de contas, a quem eu devo efetivamente satisfações em primeiro lugar? Aqueles que estiveram ao lado do reitor durante esses quatro anos de vida. É importante que todos nós, ainda que não tenhamos tempo para falar aqui na Assembleia, mas que falemos nos corredores. Vocês é que transmitem a energia para nós, professores. Quem vai dar a universidade são os alunos em defesa da democracia. Faz muito tempo que a gente não vê um tuca lotado nesse mundo. É claro que qualquer manifestação coletiva, neste momento, desde que seja democrática, tem um papel pedagógico, um papel cultural, um papel civilizatório e inestimável. O movimento grevista, através da Faculdade de Filosofia, convidou a professora Marilena Schaui para uma aula pública na PUC. O que caracteriza a democracia são três pontos. Primeiro, o único regime político que considera o conflito não apenas legítimo, mas a forma mesmo do exercício da democracia. O segundo é que a democracia é uma forma social e política de criação de novos direitos. O que significa, terceiro ponto, que só a sociedade democrática é efetivamente uma sociedade histórica, porque ela está aberta ao tempo, ela vai se transformando à medida que novos direitos vão sendo criados. As práticas democráticas da PUC têm muitos signos, mas esses signos foram sendo fragilizados ao longo das últimas décadas, das últimas duas décadas, pelo menos. Projeto de universidade, força dos nossos colegiados, capacidade de construir na diferença. Hoje, as diferenças de opinião, de posições na PUC pouco dialogam, elas muitas vezes mais antagonizam. Isso vem de uma fragilização da comunidade, desde a última gestão do professor Ronca, passa pela demissão em massa de 2006, somada à maximização dos contratos docentes. Isso gerou um conjunto de fraturas. As fragilidades viraram fraturas e essas fraturas se ampliaram durante a gestão do professor Dirceu, que foi uma gestão, a meu ver, com muitos problemas, mas que a comunidade não tinha nenhuma mobilização para enfrentá-los. O que está acontecendo é um momento democrático importantíssimo, e que esse conflito, essa disposição de lutar por direitos, e por apresentar opiniões contraditórias e conflitantes é a essência da democracia. E eu vim para dizer que eu acho que é isso o movimento que está acontecendo na PUC. Disse Platão, e eu digo agora, eu entendo as crianças que têm medo da escuridão, mas eu não entendo os adultos que temem a luz. Deixar a PUC é minha decisão final. Não faço isso com alegria, faço isso com muita tristeza, mas se eu permanecer, eu vou viver num clima de total conflito. Acima de tudo, nós somos educadores. Nós saímos para essa eleição com esse compromisso. O compromisso com a PUC continua existindo, independente de resultado da eleição, independente de nomeação. Música 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 É um, digamos, um atentado pedagógico dentro da universidade, e o que é pior, sinaliza algo de muito ruim para fora dela. Apoiei a chapa da professora Ana Sintra, ajudei a construir o programa da chapa. Tenho certeza, se as pessoas lerem o programa da chapa, que é o melhor, o programa mais bem acabado, para a gestão da universidade. A professora Ana Sintra, a professora Martínez e o grupo que a apoiou, é, na minha opinião, também o grupo mais preparado entre os três que se apresentaram à disputa eleitoral, mas que o cardeal fazer a escolha do menos votado é uma situação delicada. Eu preferia que ele tivesse de novo prestigiado a escolha da comunidade. Ela e seus seguidores insistem em se apegar a um cargo de uma maneira tão enfática, e às custas, digamos, de grandes danos institucionais para a universidade. Todo o processo leva a crer que exigirá da nova reitora uma habilidade política, que não sei se ela vai ter. A equipe dela é uma equipe boa, mas para enfrentar os diferentes interesses, e realmente o clima pesado que se criou, vai ser difícil. Ela vai enfrentar quatro anos muito difíceis, principalmente considerando-se que a PUC está em uma situação financeira muito precária. Então é necessário aí uma força política mais forte, que não dependa só da fundação, como atualmente, garantir o equilíbrio econômico e financeiro da universidade. É preciso que a reitoria e a comunidade assumam para si próprias essa tarefa. E a partir de agora, nós temos a professora que foi nomeada, não tenho nada contra, mas ela teve 61% dos votos dos professores que não foram dados a ela, 73% dos votos dos funcionários e 75% dos votos dos alunos. Portanto, de que forma ela vai harmonizar a comunidade em prol de algo maior, que é a PUC São Paulo? Essa é uma preocupação e eu gostaria de saber de que forma ela pretende trabalhar para que a PUC não possa desmoronar em pouco tempo. O Consum, Conselho Universitário e órgão máximo da PUC, retirou a lista tríplice homologada há dois meses e indicou, como reitor interino, até a próxima reunião, o professor Marcos Mazeto. O que nós não queremos é uma cisão na PUC, o que nós não queremos é realmente uma inviabilidade da gestão e da vida acadêmica desta universidade. A gente quer, sinceramente, encontrar caminhos que façam as pontes. As condições de diálogo são muito pequenas e, em algum momento, a universidade vai ter que recolher os cacos dessa situação. Por isso, o movimento, inclusive, os movimentos não devem esgarçar demais o tecido da universidade, porque em algum momento eles vão tentar construir de novo uma possibilidade para que a PUC volte à normalidade e tente reconstruir práticas democráticas aqui dentro. Na sexta-feira, 30 de novembro, dois dias após o Consum, o grão chanceler deu posse à professora Ana Sintra como nova reitora da PUC São Paulo. A professora não conseguiu entrar no prédio da reitoria, que estava isolado por estudantes e grevistas. No final da tarde, a nova reitoria propôs a criação de uma comissão de diálogo com três representantes dos funcionários, três dos professores, três dos alunos e mais três membros da própria reitoria.